Não é possi... Não tem como parar aqui, Binho. Não tem como... Ah, ó lá. Eles já vão correr. Já tão correndo, já, fi. Ah, eu vou lá. Caralho! Ah, não pego. Não pego mesmo. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vai lá fazer o quê? Vou lá pegar o meu jegue rebaixado, velho. Esses aí ainda é filhotinho. Galera, achamos o jegue aqui. Achamos um, não. Achamos logo dois. Vê, nós tá no meio do nada, galera. Eita, porra! Como que eles correm? Olha lá como que eles correm. Ah, porra! Volta aqui, jegue! Ô, jegue! Jegue! Mas que cavalo essa porra, velho. Olha lá, velho. Ah, não. Ah, velho, eu jurei que eu... Eu jurei que eu ia pegar um jegue pra mim, velho. Ô, corre pra caralho aquela porra que eles... Correm demais, mano. Pera aí, eu vou com a porta aberta, vou com a porta aberta. Vamos chegar no jegue, hein. Olha lá, eles tão olhando, eles tão olhando, galera. Pô, que doido, né, velho? Jegue corre pra caramba, velho. É, aliado. Eu não sabia que corria tanto. Olha lá, olha lá, olha lá. Já começaram a correr, já. Galera, lá na nossa cidade não tem jegue assim, tá ligado, velho? Cadê tem? Você? Ô, viado. Bicho burro, né, velho? Eu sou um jegue, você é um burro. Eu jurei que eu ia pegar um jegue pra mim e outro pro Felipe. Lá, lá, lá. Chegando próximo, eu vou pegar um jegue rebaixado. Ei, corre demais, olha lá, olha lá, galera. São dois jeguinhos, dois jeguinhos. Bonitinho, velho. Ai, caramba. O cenário, cara. Galera, é o seguinte. Estamos indo carregar o caminhão, tá ligado? A gente tá aqui no meio do nada. Essa estrada aqui chama Estrada do Óleo. Que basicamente é uma estrada da... Acho que é da Petrobras, né? Foi a Petrobras que foi esse aqui, é? Deve ser. É, deve ser, galera. Porque a gente já viu, mano. Parece, mano. Parece que aqui embaixo de nós, aqui, ó. Ó lá, ó lá, tá vendo lá? Aquilo ali é um negócio que faz aquele bagulho assim pra sugar petróleo do chão, tá ligado? Supostamente, mano, aqui embaixo de nós tem muito petróleo, velho. Ali mais um ali, ó. Supostamente essa terra que nós tá aqui é muito valiosa, mano. Então é a mais rica do Brasil. É, deve ser. Uma das mais ricas do Brasil, essa terra aqui, vai dizer? Deve ser. Não, aqui é da Petrobras, galera. É da Petrobras. E tipo assim, ó. Tem vários bagulhos que passam por nós. Tipo uns caminhões muito estranhos. Que nem, ó. Por exemplo, esse bagulho que vai passar aqui, ó. É tipo um guindaste, mano. Nós... Olha aqui, ó. É um guindaste doido demais. Só passa bagulho assim, ó. Mais um aqui, ó. De petróleo, olha lá. Aqui, ó. Tudo da Petrobras. Aqui também da Petrobras. Onde? Plantação de banana? É, o tanto é a de banana, hein? Rapaz do céu, galera. Plantação de banana. Mano, a gente basicamente, mano, a gente tá no meio do nada. Mano. Mano. Ó lá, meu. Ó lá, meu. Ó lá, os buracos, ó lá. Ó, meu. Ó lá, Felipe. Que que é isso? Que que é isso? Você tá muito mal. Ó, galera, a gente tá no meio do nada. Estamos indo rumo à empresa lá. É o quê? É uma fazenda lá ou o quê? Uma fazenda? A gente vai entrar dentro da fazenda pra carregar. Galera. Vou dar o sonho do gavião. Que gavião? Que gavião? Oh, ele chegou a se arrepiar todo o visto. Gente, mentira, meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus. Bom, galera, vamos que vamos. Acabou de começar a nossa viagem rumo à Natal, tá ligado? Natal, Rio Grande do Norte. Então é isso, mano. Eu vou baixar um jeguinho pra te andar, né? Não, eu quero ver. Eu quero ver essa do jeguinho, que eu queria... Eu tinha que filmar. Mas eu queria. Eu queria o jegu, pô. Eu queria o jegu. Ainda vou arrumar um jegu pra mim, galera. Vocês vão ver. Correndo atrás do jegu funcionar. A cara já tem, né? Cara de dono de... Mano, aí, caralho, que merda. Ô, Filipe. Já tá buzando, filho. Ô, Filipe, que cenário foi o Filipe. Fui o rei detrás de jeguinho. Que merda. Já deu, já deu, já deu. Chega, chega. Cara, devia ter filmado, caralho. Meu Deus do céu, que cenário. Mas deveria ter filmado daqui. Chega, chega. Acabou, chega. Meu Deus, mano. Onde que a gente foi se meter, velho? Binho. Oi. Você tem certeza que é aqui mesmo, mano? Relaxa. É aí que tá dando... Chegamos. O quê? Aqui é a hora que nós vamos encostar. O quê que deu? É cheio de tratorzinho e um monte de coisa ali. De que, viado? Galera, olha onde que a gente veio entrar, velho. Isso aqui é uma fazenda no meio do nada, basicamente. Tem um segurança aqui na frente. Será que ele vai deixar a gente entrar? Olha lá, galera. Olha lá pra dentro lá, velho. Meu caramba, velho. Ele vai vir falar com o anjo. Vai vir aí, vai vir aí. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O teu nome? Reginaldo Oliveira. Olha aquela fraca lá, tá? Posta lá daí, rapaz. É, que já tem uns seis ou oito pra apagar. Meu Deus do céu, você tá zoando. Seis ou oito caminhão já esperando pra carregar? Meu Deus do céu, galera. Olha isso aqui. Olha onde que a gente tá entrando, velho. Mano, não é possível. A gente tá entrando dentro de uma fazenda com a nossa carreta. Ó, tem mais ali. Tem mais umas carreta ali no canto ali, esperando pra carregar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carretas já esperando pra carregar. Ferrou, meu. Ferrou por quê? Agora ferrou. Quanto tempo não vai demorar pra carregar esse bagulho aqui, velho? Deu a culpa que a gente se atrasou. Pronto, aí. Começou agora, velho. Começou, Felipe. Mano, meu Deus do céu, velho. Bom, galera, olha isso aqui, ó. Cheio de trator. Mano, o bagulho é uma cidade, velho. Relaxa, bebê. É uma cidade no meio do nada, mano. Você viu? Já reparou? Eu gostei daqui. Caraca, velho. Eu gostei. Será que eles vão me dar um melãozinho ou melãozinho pra você comer já? Olha. Bom, galera, ali, ó. É onde ficam os caminhões pra carregar, tá ligado? Aqui a gente tem mais dois. Mas eu acho que nós vamos ir primeiro, porque esse aqui não é câmera fria, ué. É assim? Quer dizer, é assim, é assim, é assim, ó lá. Olha aí a câmera fria, ó. Eu já acabei com duas melancinhas embora, ó. Ó, onde? Ai, ali, ó. Duas melancinhas já tá levando embora, ó, tia. Lança uma melancia paróis aí, né não, Bico? Nós tá morrendo de fome. Olha aí, mais um ali, ó. Ó, tá levando ali também, ali, ó. Vem era paróis e melancia aí, tio. Olha que vamo, bora. Ô, padrão, faz tempo que o senhor tá aqui? Faz um pedaço. Um pedaço? O que que cê diz? É, quanto tempo? Meia hora. Meia hora? Mas já carregou? Só tem carregado aqui, um lá. Só tem um carregado, um só. Vamo ali, vamo ali, vamo ali. Vamo lá ver quem que vai. Ele vai vir aqui, ó. Só o scanner que tá carregado, o resto tá tudo vazio. Só o scanner que tá carregado, o resto tá tudo vazio. Tá tudo vazio aí, né? Tá, pega, véi. Meu Deus. Ó, aparentemente, galera, só aquele scanner ali que tá carregado, tá ligado? Vou morar, então. Ah, vai sim. Será? Daí você sai daqui umas 7, 8 horas, mais ou menos. Ai, mano. Só ligar pro iFood. Pode ligar pro iFood? Tem nenhuma melancia e melão pra nós aí, não? O que não falta é melão. Vamo lá, vamo lá, Felipe. Vai, bora desse. Boa tarde. Boa. Bom, certo? Bom, galera, o que acontece? Chegamos na fazenda pra carregar o melão. O problema, galera, é que não tá só nós aqui, não, galera. Olha isso aqui, véi. Um, dois, supostamente só aquele lá que tá carregado. Três aqui, quatro, cinco. Então, galera, eu já tô vendo que nóis vai demorar aqui nessa fazenda, tá ligado, mano? A gente entrou aqui, só que vocês não têm ideia, véi. Mano, é uma cidade, basicamente, aqui, DT. É muito grande, mano. Muito grande. E é... Pra um lado é terra, pro outro é mato, o outro lado é terra e... E caminhão... E, mano, olha... Véi, que loucura isso aqui, véi. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Será que ele carregou? Será que carregou esse aí? Possivelmente carregou, né? Quanto tempo será que eles demoram pra carregar um caminhão desse aí? Aqui é devagar, meu filho. Você acha? A carga tu é pronta, véi. E é a primeira vez aqui. É a primeira vez aqui, é a nossa também. Bom, galera, vamos ver quanto tempo que a gente vai ter que ficar aqui parado até abastecer. Até carregar, tá ligado? Galera, é o seguinte. Esse galpão aqui, vocês estão vendo que o caminhão, ele entra pra baixo aqui e fica pra baixo do nível da terra? Exatamente. Pra câmera fria, fica certinho ali no nível, tá ligado? É aqui que eles guardam todos os melões da fazenda, tá ligado? Vamos ver como é que tá a situação aqui. Olha, galera, olha isso aqui, véi. Tudo cheio de melão. Opa! Rapaz, mas assim ficou fácil demais, né? Carregar uma carreta dessa com essas máquinas todas aí, ó. Bom? Tudo bem? Rapaz do céu, olha isso, galera. É assim que eles carregam o melão. Ah, tem melancia aqui também. Ó, um traz, o outro já carrega. Porra! Aí sim, hein, camarada? Rapidinho. Olha lá, galera. Ele vai guardando assim e vai enchendo e vai lotando, vai lotando, vai lotando a carreta. E por aí vai, tá ligado? Esse daqui, ó. Ah, esse daqui ele tá indo dividido, né? Vai metade melão, metade melancia, eu acho, né? Tá vindo mais melancia aí agora também, galera. Mano, que loucura. Porque é o seguinte, é um galpão, tipo assim, mano. Guarda tudo o que é plantado aqui, tá ligado, véi? Ó, lá vai ele. Mas aí, meu Deus do céu. Vou deixar a galera ficar trabalhando aqui, galera. Não vou ficar, tipo, interrompendo tanto, não me intrometendo tanto. Porque é o seguinte, essa carreta aqui, ela não é nossa, entendeu? Essa câmera fria aqui não é nossa, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu não vou ficar também ali em cima ali, né? Vai que pode pegar mal. Eu quero mostrar pra vocês como que é feito o serviço, tá ligado? Mas eu também não posso ficar ali incomodando e tal, etc. Não sei o que ele tá colocando agora ali em cima ali. Camarada, isso aí é o... Desculpa te perguntar, é o quê? É tipo um lacre? Como? Termógrafo. E serve pra quê? Medir a temperatura que vai aí, né? Ah, e ele vai medindo a temperatura que tá dentro da câmera fria, é isso? Sim. E aí é o quê? É um fio que vai dentro? É um dispositivo que vai... Que vai dentro da câmera? É como é pra saber a temperatura que tá lá. Ah... Hoje eu já sei te negar a coisa. Oxa, freta um pouco. Entendi, entendi. Aí tá pegado. Agora vai sair aqui a carreta aqui agora aqui. Rapaz, mas aí é rapidão de vocês carregar. Ah, quanto tempo demorou? Uns 15 minutos pra carregar? É 15 minutos. 15 minutinhos já carregou uma carreta, né? A nossa é aquela que tá lá do lado de lá, entendeu? Que segundo eles ali dentro vai ser uma das últimas a carregar. Porque a gente foi a última a chegar também, né? É mais ou menos por hora de chegada, se eu não tô em erro, entendeu? A gente vai começar a puxar agora aqui. Mano, vocês não têm ideia do tamanho desse galpão que tá aqui, velho. É tipo, mano, é um galpão no meio de uma fazenda, tá ligado? Tipo, não tem nada. É só um galpão e fazenda. Só um galpão e fazenda. Galpão e fazenda. Olha lá. Começou a sair aqui, ó. Saiu esse aqui, então, basicamente, tá carregado, entendeu? Não sei o que ele vai fazer agora aqui. Mas já carregou inteiro. Tudo. Olha lá. O binho tá lá. O binho tá vendo ali aqui, olha que não vai carregar, etc, etc. Aqui já tá pronto, já vai fechado. Daqui a pouco já vai partir. Eu já comeu o melão daqui. Já comeu os melão que é plantado aqui? Ah, rapaz, eu tenho 14 anos que eu transporto aqui. 14 anos que o melão é bom, né? É bom. É bom? Galera, que loucura, velho. Olha isso aqui, velho. Você pode ver que ali embaixo, ali, parece que tem, tipo, um negócio que levanta e baixa com somente à altura do caminhão, tá ligado? Esse camarada aqui, ele deve ser algum, alguma coisa importante aqui dentro do galpão, porque ele tá com a garropa branca, aí, ó, eles tão lacrando agora ali a câmera fria ali. E o que acontece, galera? Essa daqui é uma câmera fria que, tipo assim, era pra ser um container, tá ligado? Mas ela foi transformada em câmera fria, tá ligado? O nosso lá, ele já é uma câmera fria, tipo, um pouco mais top, um pouco mais, tipo, é melhor, tá ligado? Aqui era pra ser um container normal, só que eles colocaram ali um motor ali pra fazer a câmera fria, entendeu? Funciona igual? Funciona, funciona igual, tá ligado? Mas o nosso lá, vocês podem ver que, mano, de todos os caminhões que tá aqui, o nosso é o mais bonito. Aqui o tamanho do galpão, a fazenda é inteira pra lá, mano. Parece que eu tô no Mato Grosso, velho, mas não, eu tô em Natal, galera, a gente tá em Natal, no meio do nada, eu não sei nem que cidade que é aqui, é afastado pra caramba, e ó lá, esse vai embora já. É exatamente isso que acontece com os caminhões que depois você vê, sabe quando você vê o melão e a melancia lá no mercado? Pronto. É nóis que entrega, fi, é nóis que tá entregando pra todo mundo do Brasil, tá ligado? Ó os caras, a felicidade dos caras ali de ter entregado o negócio, velho. Pô, parabéns aí, viu, pelo trabalho de vocês aí, velho. Que tipo assim, eu vejo que a galera às vezes não tem noção, assim, do quando chega lá no mercado e pega a fruta e pega o melão, a melancia, a galera não tem ideia de como que funciona por trás de tudo, né? Desde a fazenda até armazenar, até carregar a carreta e etc. Então parabéns pelo trabalho de vocês aí, top mesmo, sério mesmo, velho. E esses negocinho aí, eles carregam quantos quilos, um negócio desse aí? Paletinha? É, é como que é, uma paletinha? Paleteira. Paleteira. 2 mil quilos. 2 mil quilos. Rapaz, posso dar uma olhadinha de perto ali? Palinho. Rapaz do céu, olha isso aqui, galera. Tipo, é um negócio pequenininho, mas é forte pra caramba, velho. Nunca tinha visto um desse aqui de perto. A gente vê mais aqueles grandão, né, aqueles que pegam por baixo o pallet e levanta, né? Empilhadeira. É, as empilhadeiras, exatamente. A gente aqui é paleteira, é diferente, tá ligado, galera? Como a gente vai ser um dos últimos... Irmão, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Como a gente vai ser um dos últimos a carregar aqui, galera, o que vai acontecer? A gente vai ter que esperar. Parece que desse lado aqui, mano, é já os que já estão carregados, tá ligado? Desse lado aqui ainda falta, então ainda tem três. E parece que tá chegando mais alguém aí, ou então eles ligaram o caminhão aí. Vamos ver com o camarada aqui, que esse é ele que vai carregar. É o senhor que vai carregar? Tá ele aqui. Entendi, entendi, entendi. Agora é o mano que vai carregar aqui, fim. Depois de tudo, depois daquele ali, depois que é nóis, tá ligado? Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas, mano, basicamente a gente tá no meio do nada, no meio de uma fazenda, no meio de Natal, carregando melão pra levar pra vocês que vão no mercado comprar melão e melancia, velho. Basicamente é nóis, galera. É nóis que vai entregar pra todo mundo melão e melancia, velho. Se volviu esse chico que hablou em mis canciones Esas madrugadas que hermosas conversaciones Se volviu esse chico que queria ver outra vez E me enamoré A volverlo a ver